Estão a fim de ver um dos dias mais doidos da minha vida? Então se liga só, a Heineken me convidou pra ir no Heineken Village assistir o grande prêmio de Fórmula 1 lá em Interlagos. A última vez que eu consegui ir pra lá assistir um campeonato de Fórmula 1, eu tinha 9 anos em 2004. Quem me levou pra lá foi o meu pai, então nada mais justo do que levar ele dessa vez. Chegando lá, a gente já ficou em choque com a estrutura que a Heineken montou. Eles simplesmente montaram uma estrela no meio de Interlagos, um lugar pra você ter uma imersão e sentir 100% da vibe da corrida. Meu pai já logo sacou o celular pra filmar tudo. Claro que eu também, porque a gente tinha 360 graus de visão da pista. Essa é a primeira impressão. Cansado. E a gente já foi logo lá pra grade pra ver bem de perto. Pra melhorar ainda mais a experiência, eu peguei o hambúrguer e o meu pai o chope trincando. E eu como fui dirigindo, eu peguei a Heineken Zero. Intervalos rola um DJ tocando uma música e tinha também o Espaço Gamer, onde dá pra você acelerar a Interlagos e ver o tempo que você consegue fazer lá na pista. E pra você pirar de vez, ainda tem uma tirolesa, galera. Mais um brinde por essa experiência e esse dia incrível. Aprecie como...